Eu sou presidente da associação, aonde todo mundo vai ao geral. Então... Por que o Marcão, por que uma área dominada pelo Marcão seria uma milícia? O que existe ali que o senhor identifique então como milícia? Bom, esse foi o depoimento de um dos grandes milicianos na época. Depois desse depoimento e depois da CPI das milícias que eu presidi em 2008, ele foi preso, cumpriu 10 anos de prisão. Quem foi citado como pessoa supostamente envolvida com milícia por um delegado da região foi o senhor, não fui eu? A CPI das milícias, ela indiciou mais de 250, gerou a prisão de mais de 500, pediu investigação sobre mil milicianos. A gente sabe que as prisões aconteceram, mas só a prisão não resolve. Milícia é máfia. Como diz aqui esse miliciano, ele era dono de um centro social, ele dominava o processo eleitoral, ele tinha braços no governo, braços armados no território. Se essa cidade não for repensada, se a segurança pública não for para todos, não vai ser para alguém.